Pai, hoje vim tentar dizer o quanto eu amo você E mesmo se as lágrimas roubarem minha voz Saiba que é de amor, meu Pai Lembro bem de tantas noites que chamei Em todas sempre me atendeu Correndo de braços abertos Dizendo calma, estou aqui pra sempre Meu herói, sem capa e sem saber voar Me ensinou de tudo e a caminhar E não desistir de ninguém Levar boas novas a quem precisar E mesmo se alguém recusar Estar sempre pronto a perdoar Olha bem o seu menino aqui cresceu Mesmo que aos olhos seus Seja a eterna criança Chamando o seu nome só pra saber Do meu Pai O tempo vai passar Nas tuas palavras eu vou guardar E nada vai poder me separar Pois na eternidade vou te abraçar E o seu legado eu vou levar E o seu legado eu vou levar Papai, eu te amo